Fala pessoal, Thiago aqui de volta, dessa vez para falar deste microfone aqui que está gravando a minha voz neste exato momento, estou falando aqui do Saramonic Soundbird V6 e esse aqui é o melhor microfone Shotgun da Saramonic que está disponível no mercado e já estou usando ele aqui há mais ou menos umas duas, três semanas aí já gravando os meus vídeos e posso afirmar que ele é o melhor Shotgun que eu já tive, que já passou aqui é para testes e agora eu passo a utilizar ele aqui nessas gravações, nesse tipo de gravação onde o microfone fica afastado do frame, onde ele não aparece, mas mesmo assim eu deixo ele bem próximo aqui da boca quero agradecer, claro, a Saramonic Global que disponibilizou o produto, que enviou para mim o produto aí para eu poder gerar esse vídeo review aqui, sem vocês esse vídeo aqui não seria possível bom, começo dizendo aqui que esse microfone é um microfone top de linha que custa aproximadamente 500 dólares lá fora no site da BH 499 dólares, então ele é um microfone aí profissional e bem parrudo um microfone em uma faixa de preço, lógico, mais alta, mas que proporciona aí alta qualidade de gravações de áudio super completo, ele vem com essa case rígida aqui, um dos mais completos e mais bacanas que eu já vi em termos de apresentação, em termos do que vem junto com o produto essa case rígida aqui, ela protege contra batidas, impacto e contra chuva também então você não vai ter problema se você precisar transportar esse microfone para qualquer lugar e vem obviamente uma série de acessórios aqui que são essenciais aí para o uso dependendo aí das condições que você vai estar filmando com esse microfone vou mostrar as coisas aqui para vocês, começo mostrando o shock mount que vem vem aqui um shock mount super bacana, símbolo da Saramonic você nota que na parte de baixo do shock mount ele tem aqui os conectores todo em aço, essa parte dourada e vem aqui as duas formas de rosca aqui que são as roscas padrão que você vai encontrar por aí então você não vai ter problema de colocar esse shock mount em qualquer acessório aí uma vara de boom pole ou algum braço articulado, você não vai ter problema porque ele tem já as conexões aqui dois em um, as duas roscas aqui que são as mais tradicionais o shock mount é super bacana porque o microfone ele vai ficar suspenso através desses elásticos aqui o que vai evitar que trepidações na sua câmera, no seu braço articulado, onde você colocar isso aqui passe para o som do microfone na captação então esse produto já acompanha vem também o clipezinho aí do microfone quando você não precisa de um shock mount esse clipezinho aqui você pode colocar em pedestais, em diversos lugares a mesma coisa, a parte de baixo também com os conectores aqui das duas formas aqui, com os dois tipos de roscas para você usar a que for necessário você pode retirar a parte de dentro, ficando com a rosca maior sobrando vem também aqui o conector das sapatas de câmeras né se você quiser colocar esse microfone, já que ele é um shotgun direcional se você quiser colocar em cima da sua câmera ele vem aqui, esse conector aqui para sapatas aí de DSLRs, de mirrors ou câmeras de cinema e você pode colocar ele juntinho aí da sua câmera também a espuma né, o anti-puff aqui né, a espuminha com o símbolo da Saramonic da Saramonic acompanha também e o famoso dead cat, super legal o dead cat que vai prevenir que ventos fortes aí atrapalhem a captação já que esses pelinhos aqui eles não vão deixar que o vento ultrapasse para dentro da captação do seu áudio por último vem um cabo aí também XLR de 60 cm não é um cabo grande, mas pode te ajudar também tudo isso vem junto nesta case rígida aqui junto com seu microfone o Saramonic Soundbird V6 é um microfone super cardioide o que significa isso? significa que ele tem aquele formato do coração mas ele é mais acentuado do que somente o cardioide ele vai pegar basicamente tudo com a perfeição que tiver apontado para ele e começa a rejeitar aquilo que está nas laterais indo para o fundo depois da parte traseira formando aí nesse formato de onda de coração super cardioide então ele é mais ainda né ele é um pouco mais focado do que somente o cardioide que também já é nesse padrão aí de foco de você gravar com a melhor qualidade aquilo que tiver apontado é um microfone todo analógico né você não vai encontrar nenhum botão nele, não vai encontrar nada e por ser um condensador ele precisa da alimentação Phantom Power para estar gerando aí a potência necessária para ele poder funcionar né então certifique-se que você tenha gravadores que tenham essa alimentação Phantom Power para fornecer porque vai ser necessário ele não vai ter como você colocar pilhas internas por exemplo, para fazer esse papel você vai precisar que o gravador forneça isso microfone super bem construído né gosto de falar feito para durar todo feito em aço microfone aí super bem construído os conectores aí a parte de trás todo banhado a ouro um produto então feito para durar as dimensões dele 25,2 centímetros por 1,9 centímetros o peso 203 gramas não é um microfone pesado você pode transportar para qualquer lugar sem problema nenhum pessoal, eu usei por muito tempo aqui o Sennheiser MKE 600 que é um microfone aí comparando em preço de dólares ele é um pouco mais barato porque ele custa na faixa de 350 370 dólares mais ou menos isso então ele é mais barato que o Soundbird V6 da Saramonic vou fazer os testes aqui vou colocar lá da lado para você ter ideia do que seria então um comparativo com o Sennheiser MKE 600 bom, agora eu mostro para vocês o som do Sennheiser MKE 600 Saramonic já está aqui na minha mão e este Sennheiser MKE 600 é um microfone que esteve presente aqui nos meus vídeos em vários vídeos eu gravei com ele por muito tempo um microfone de uma marca alemã renomada uma marca que sabe o que faz e que lançou esse microfone aqui que tem uma qualidade também super bacana um pouco mais barato que o Saramonic Soundbird V6 e eu venho aqui com ele para mostrar para você tirar as suas conclusões e entender se você enxerga se você escuta no caso diferenças aí entre eles então esse aqui é o Sennheiser MKE 600 bom, agora eu volto aqui para o Saramonic Soundbird V6 para você comparar aí ter as suas conclusões comparando com o Sennheiser MKE 600 particularmente eu gostei demais do Soundbird V6 eles são muito mais, muito parecidos mesmo mas eu achei que o Saramonic Soundbird V6 ele tem aqui um pouco mais de punch um pouco mais de grave eu achei que ele tem os graves mais presentes e tem um pouco mais de força então basicamente é uma pequena diferença mas que para mim foi o suficiente para eu manter ele aqui como meu microfone aí principal nas gravações nesse espaço novo aqui nesse estúdio apontado aqui fora do frame mas apontado para minha boca me diz aí o que você achou eu fico por aqui você curte conteúdos como esse? você gosta? se inscreve no canal curta esse vídeo e até o próximo e até o próximo e até o próximo